A despedida de Luizito Soares da Seleção Uruguaia chegou depois de muitos anos na Seleção de Conquistas e Glórias. Ele disse que a maior conquista dele e não trocaria por título nenhum foi a conquista da Copa América em 2011 em cima do Paraguai. Confira o debate esportivo que analisa a despedida do Uruguaio Luizito Soares. Crédito Seleção Esporte TV da Globo. América do Sul, Rafael Sibila, que fala com a gente ao vivo de Buenos Aires. Bem-vindo ao Seleção Esporte TV, Sibila. Fala Rizek, tudo bem? Um abraço para você, para o Paulo Nunes, para o PC, para o Lino, para todo mundo que está aí no Brasil. Uma rodada em que teremos Argentina e Uruguai jogando nesse primeiro jogo dessa data FIFA em casa. E os uruguaios na sexta-feira irão se despedir de um dos maiores ídolos da história da Celeste. No domingo à noite, o Luiz Soares, através da sua equipe e também através da equipe de imprensa da Associação Uruguaia de Futebol, convocou uma entrevista coletiva para ontem à noite. Ontem à noite, então, ele foi ali à sede da Alf para anunciar que sexta-feira será o último jogo dele pela seleção uruguaia. O Soares, que não vinha gozando de muito prestígio com o Bielsa, vamos dizer assim, estava sendo meio preterido em algumas listas, eu tenho até aqui os números. Nesse ciclo do Bielsa, tem alguns jogos em que os jogadores principais não foram convocados. Foram convocados jogadores apenas que atuam no Uruguai, os jogadores que não eram os mais famosos, que o Bielsa queria ter um contato. Então, eu fiz um levantamento apenas de quando o Bielsa convocou para valer. E nessas convocações, para valer, em seis jogos, o Luizito Soares não foi nem convocado, em três, esteve no banco de reservas e não entrou, em outros cinco, ele participou. Mas em cinco jogos, ele somou apenas 93 minutos, o que mostra que o Luizito Soares não estava nos planos ou não está nos planos do Bielsa e é muito provável que esse anúncio foi feito com consentimento da comissão técnica, porque se sabe, já que o Soares anunciou isso, que sexta é o último jogo. Apesar do desfalque que há no Uruguai, alguns desfalques importantes, principalmente o do Darwin Nunes, o Luizito Soares avisou ontem, ele não viaja para a Venezuela, ele se despede em casa, no estádio Centenário, em frente do público uruguaio, contra a seleção paraguaia. Foi uma coletiva, primeiro, que o Soares fez questão de abrir, dedicando um minuto, alguns minutinhos ali, para a família do Juan Esquerdo, que faleceu semana passada, após ter sofrido marritmia no jogo contra São Paulo, entre São Paulo e Nacional. Ele disse que ele, como representante da seleção uruguaia, pode garantir que os jogadores sempre estarão à disposição da família do Juan Esquerdo. Mandou muitas energias, mandou muitas forças para eles, por esse momento tão difícil que eles estão passando. Eu que estive presente lá no velório do Juan Esquerdo, na sede do Nacional, havia uma coroa de flores enviada pela família do Luizito Soares. Os dois foram companheiros de Nacional em 2022, quando o Luizito Soares teve uma curta passagem para o futebol uruguaio e o Nacional foi campeão uruguaio, os dois estavam presentes nessa conquista. Mas ele também deu a razão, explicou por que ele está se despedindo da seleção uruguaia aos 37 anos. A gente, vendo esses números que eu apresentei, já se tem uma ideia de que o Bielsa provavelmente não conte com ele até a Copa de 2026, que é quando o Luizito ali vai estar com 39 anos. E aí ele falou que ele prefere colocar um ponto final na carreira dele na Celeste do que deixar que essa decisão seja tomada por outras pessoas, nesse caso a comissão técnica provavelmente, ou que o físico dele diga para ele, você não pode mais atuar pela seleção uruguaia. Então foi uma decisão que ele tomou, ele disse que quando comunicou essa decisão para a família, o filho dele até disse, não papai, fica mais um pouco na seleção, mas ele achou que então chegou o momento de dizer adeus à seleção uruguaia que vem passando por uma renovação. Já tinha começado com o Diego Alonso, é bem verdade que depois na Copa do Mundo o Diego Alonso deu uns passinhos atrás nessa renovação, mas o Bielsa sim, tem promovido essa renovação. Agora, como eu disse, foi o momento de fazer esse anúncio em que a seleção uruguaia está muito desfalcada, porque a Comebol anunciou, na semana passada, justamente no dia em que o Juan Esquedo faleceu, ela anunciou uma punição aos jogadores uruguaios que se envolveram naquele confronto com os torcedores colombianos na Copa América. Muitos desses jogadores estavam protegendo amigos e familiares. E as penas são as seguintes, 11 jogadores foram punidos, 6 apenas com multas econômicas. Darwin Nunes, 5 jogos de suspensão. Betancur, 4 jogos de suspensão. Ronald Araújo, José Maria Jiménez e o Matias Oliveira com 3 jogos de suspensão. Ou seja, ali tinha uma possibilidade de o Suárez ser titular, já que o Darwin Nunes está suspenso. E o Cavani, no ano passado, antes da Copa América, melhor dizendo, tinha também anunciado que ele se retirava da seleção uruguaia. Então, a concorrência do Suárez seria com os jovens jogadores que estão ali. Mas o Suárez preferiu dizer adeus, dizer que sexta-feira será sua última partida pela Celeste. A gente, daqui a pouquinho, vai mostrar os números dele pela seleção uruguaia. São números espetaculares. E daí eu vou devolver para vocês com uma frase que um amigo disse para o Suárez, que ele contou ontem na coletiva. Você chegou como um garoto na seleção uruguaia e está indo embora como uma lenda. Ah, é o fim de uma era, né? É. O maior centroavante, pelo menos para mim, é pós-Ronaldo. E em termos de seleção também. O maior centroavante de uma seleção depois do impacto de Ronaldo Fenômen com a camisa da seleção brasileira. Vamos ouvir Luizito Soares anunciando este adeus da Celeste. Me cuesta até dizer, não, que será o meu último partido com a seleção do meu país. Cuesta, é difícil, porque não foi fácil a decisão. Mas com a tranquilidade de que até o último partido me entregue ao máximo. E não me fui apagando, não se foi apagando a pouquitos a chama. E por isso tomou a decisão de que seja agora. Tuve a sorte de ganhar muitos títulos em minha carreira. Mas não mudou o título da Copa América por nada do mundo. Foi o momento mais lindo. O que eu vivi em minha carreira como jogador profissional foi uma Copa América com a seleção. Eu posso dizer e ter o privilégio, o orgulho de ser o máximo goleador da seleção deste país. Que não me imaginava, superé a grandíssimos jogadores. E isso me faz sentir muito orgulhoso. E o hincha uruguai, que dentro de uns meses me veja como um hincha mais. Porque vou ser um hincha mais, sempre deseando-lhe o melhor à seleção. Essa Copa América de 2011 foi disputada na Argentina. A Celeste passa pela seleção da casa, pela seleção do Messi. E faz a final contra o Paraguai, adversário dessa sexta-feira. E como eu não estou que nem eles, assim, vai para a Copa, está tranquilo. Vai Celeste, que o Uruguai e a Argentina desgrudem, somem muitos pontos. E não deixem Paraguai, Chile, chegarem aqui no grupo onde hoje está o Brasil, na sexta posição. Então, para mim, vai Celeste, que o Uruguai dispare, que a Argentina dispare. E deixe a gente ali conseguir ficar na zona de classificação, sem que outras seleções cheguem mais próximas da gente. O que você destaca de Argentina e Chile, que também jogam nessa rodada, Sibilan? Bom, a Argentina vai ser uma Argentina bem diferente, né? A última vez em que a Argentina disputou o jogo oficial, sem a presença de Messi e de Maria, foi em 2013. Passivam 11 anos e isso vai acontecer na quinta-feira à noite. Quando a Argentina recebe a seleção chilena no Monumental de Nuins, porque o Messi ainda se recupera de uma lesão no tornozelo. Ele não atuou nenhuma vez desde a final da Copa América, se recuperando dessa lesão. E o Di Maria não aceitou o convite do Scaloni de fazer ainda um jogo de despedida na Argentina. Ele havia dito que a Copa América era a sua última competição, seria seu último jogo pela seleção argentina. E ainda falou, o que eu posso querer mais? Afinal, o fim de um ciclo sonhado que eu poderia ter sendo campeão. Então o Di Maria não foi, não integra essa lista, realmente se despediu da seleção argentina. Então tem um debate aí de quem vai ser o capitão da seleção argentina nesse jogo, porque tradicionalmente quando o Messi não era, era o Di Maria. E quando não era o Di Maria era o Otamendi, mas hoje o Otamendi é reserva da seleção argentina. Os titulares são o Kutti Romero e o Lisandro Martínez. O próprio Jornal Olé fez aí uma enquete. O Di Maria ganhou como favorito da galera para ser o capitão do time. E aí o Scaloni segue fazendo aquela renovação constante, aquela busca por novos talentos que marca esse ciclo do Scaloni. Quatro jogadores estão aí na lista que poderão fazer a estreia pela seleção principal. O Ezequiel Fernandes, jogador do Boca, que agora está no Al-Cadixiá. O Giuliano Simeone, do Atlético de Madrid. O Matias Sule, jogador da Juventus, que está na Roma. E o Valentim Castellanos, jogador da Lázio. São todos esses jogadores que foram convocados que poderão fazer a estreia na seleção argentina. A Argentina, então, que tenta manter a liderança nas eliminatórias. No primeiro dia de trabalho aqui em Ezeiza, que fica pertinho de Buenos Aires, o Scaloni contou com 18 jogadores. Todo o elenco ainda não estava à disposição. Hoje sim, hoje será o primeiro treino, daqui a pouquinho à tarde, será o primeiro treino da seleção argentina, com todos os jogadores convocados à disposição. E amanhã o Scaloni conversa com a imprensa. E aí, obviamente, vão perguntar. Se Julian Alvarez e Lautaro Martínez podem jogar juntos, poderão começar o jogo junto. Essa é a pergunta que o Scaloni responde em toda a coletiva. E também vão perguntar sobre essa ausência, né? Algo muito raro nessa seleção argentina em jogos oficiais nos últimos anos, de não contar com Messi e com Di Maria num jogo oficial pela primeira vez em 11 anos. Obrigado, Sibila. Grande abraço pra você. Até a próxima. A Argentina tem 15 pontos, lidera as eliminatórias. Uruguai tem 13. Aí vem a Colômbia com 12. Depois Venezuela com 9. Equador com 8. Brasil com 7. Por isso que eu desejo que a Argentina e o Uruguai vençam, disparem e que não deixem Paraguai e Chile chegarem na nossa modesta sexta posição. Realmente você não está tão tranquilo. O grande companheiro de Messi, Luizito Soares, disse que não trocaria esse título da Copa América por título nenhum nem da Champions League. Foi um título que marcou a sua história e sua vida na carreira futebolística. E tivemos o privilégio de acompanhar esse grande jogador, jogos, golaços que ele fez. Um grande gênio do futebol uruguaio e do futebol sul-américa. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.